Meus amores lindos do meu coração, boa tarde gente, são duas horas aqui, o Riker não está me deixando fazer absolutamente nada, sabe o que é absolutamente nada? Eu não tô conseguindo fazer nada? Ó, já são duas horas e eu nem consegui fazer o almoço, pra vocês terem uma noção, então tá bem difícil a situação aqui, ele tá chorão, mas a questão é por causa dos dentinhos mesmo, parece que começou hoje, sabe, ontem ele tava bem, e aí ele tá reclamando dos dentes, eu vou ter que dar remédio pra ele, se persistir, se tiver febre no caso, né, ele tem um gelzinho de silicone pra amortecer e tudo mais, mas gente, tem horas que não ajuda, sabe, ele tá muito manhoso, muito dengoso, e agora eu vou fazer comida, eu vou abrir aqui, vou fazer camarão pra gente comer hoje, com um pouco de arroz, salada, vou limpar a casa também, hoje parece que vai vir uma mulher aqui comprar maquiagem, porque eu deixei, tô vendendo maquiagem, né, eu compro maquiagem em conta por um preço bom, e aí eu vendo por um preço também que é muito bom, que é muito mais barato, nossa, é tipo 10 vezes mais barato do que comprar em mercado, loja, enfim, em site, sai muito mais em conta, então, a preço de banana, mas tá valendo a pena. E aí vai vir uma mulher aqui hoje, ela, acho que ela vai sair do trabalho e vai vir aqui mais tarde, vou olhar as maquiagens pra comprar algumas, e vai ser lá na garagem, né, eu vou pedir pro Rick depois levar a caixa, e aí eu vou organizar essa casa, vou limpar os banheiros, ah, vou fazer algumas coisinhas aí, também tenho que conversar com vocês, inclusive vou falar com vocês agora sobre isso. Enquanto eu abro aqui o camarão, né, pra deixar de... o camarão descongela rápido, mas é isso, calma aí, deixa eu pegar aqui um bowl. Vamos lá, né, conversar um pouco, tô de pijama ainda, não tirei, só coloquei uma blizzam. Gente, vocês sabem que eu lamento, vocês sabem que eu já tive atraso menstrual antes, e eu não pretendo ter um filho agora, e também não tá nos nossos planos, então eu tô tomando anticoncepcional por isso, mas é o seguinte, eu não sei se eu vou continuar tomando esse anticoncepcional porque isso toma me dando doce de cabeça. O anticoncepcional não é só a única forma de contraceptivo que a gente usa, né, tem outros métodos também, de preservativo e tudo mais, então eu não confio 100% em substâncias hormonais assim, seja o anticoncepcional, seja a Dio, porque a gente vê casos de mulheres que engravidaram até com o Dio, né, então eu não confio 100% nisso. Então eu tento me prevenir das duas formas que você vê agora atualmente, depois que o Riker nasceu, a minha mente, ela mudou, eu mudei completamente a forma de pensar em relação a filhos, quero ter filhos, mas não agora, tipo, não tão cedo, e é onde que eu quero conversar, né, eu quero chegar nesse assunto com vocês. Então, mesmo que eu tomo anticoncepcional, quando a gente vem ter relação, óbvio, a gente acaba usando o método de preservativo, né, que é através da camisinha, e vocês sabem o que aconteceu, a maior, a minha menstruação ela veio mês passado certinho, não tive cólica, tive TPM, a minha menstruação veio, só que já fazem 7 dias desse mês que eu estou atrasada, e tipo assim, médico, a gente tá fazendo um teste, o último teste, é a última chance que eu tô dando pra esse anticoncepcional que eu tô tomando, uma marca aí, que eu não vou ficar indicando, não, porque quem indica o anticoncepcional é o seu ginecologista, né, pelo menos aqui quem indicou foi o meu, e não tá dando certo, porque, cara, só tá me dando dor de cabeça, eu fico ansiosa, achando que eu tô grávida, porque minha menstruação tá atrasada, aí veio o mês passado, no mês retrasado não veio, né, o mês passado veio, nesse mês tá atrasado, e eu fico com aquele medo, por mais que a gente use preservativo e eu tomo anticoncepcional, mesmo assim eu fico com aquela pulga atrás da orelha, e se eu estiver grávida, porque 7 dias já, se eu não me engano, ou 6 ou 7, e aí eu tô com medo, pedi pra eu ir lá numa farmácia, comprar um teste de gravidez, só pra me tirar essa paranoia da mente, porque eu não quero que aconteça o que aconteceu com a Giovana, quando eu amamentava ela, porque eu não estava esperando engravidar do Riker, aconteceu, por acontecer eu fazia a tabelinha, deu certo, por muito tempo a tabelinha deu certo, então eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com a Giovana, eu quero muito curtir a amamentação ainda, o Riker tá muito novinho ainda pra... imagina se eu engravidasse, imagina se de repente acontecesse Deus estar grávida, eu ainda amamento, meu Deus do céu, eu acho que eu estaria pirada, sério, porque criança é uma bênção, eu iria ficar assim, pensativa, com medo, porque outra criança pra cuidar, mas criança é uma bênção, Deus, ele não dá um fardo maior do que você não pode suportar, né, e filhos são heranças do Senhor, eu sempre... eu sou cristã, então eu acredito muito nisso, sabe, é uma crença minha e o modo como eu olho a vida e como que eu acredito, mas assim, eu não estou preparada ainda pra ter outro filho agora, sabendo que eu tenho um bebê, o bebê que nem fala, nem anda ainda, então eu tô com medo, gente, essa é... eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, tô com medo, pedi pra mim comprar teste de gravidez agora pra me ter certeza que eu não tô, só pra mim ficar aliviada e tipo, eu não tô, é só que tá desregulado, que nem o médico falou, Daiane, calma, paciência, a gente vai dar uma última chance pra esse método contraceptivo, se não funcionar, vamos partir pra outros métodos e aí vamos ver o que se adequa melhor pro meu corpo. O médico também falou que a amamentação pode sim causar atraso menstrual, é normal, acontece com muitas mães, gente, mas eu tô com muito medo, eu sei que eu tenho que tirar esse medo, e às vezes é frescura, que nem minha mãe fala, ai, para de frescura, mas é que eu acabei de ter um neném, tá muito fresquinho ainda, sabe, o Riker é muito fresquinho, muito fresquinho, eu digo no sentido de que ele mal nasceu, então eu não quero ter outro agora, se fosse tipo, três anos e acontecesse, de realmente acontecer, Deus mandar, mesmo que não fosse com a minha vontade, mas se fosse da vontade de Deus, eu iria aceitar, porque três anos o Riker já estaria andando, já estaria se comunicando, enfim, mas tá muito cedo, então eu pedi pro Rick ir lá na farmácia comprar um teste de gravidez, só pra me ter certeza, porque ele tá falando, calma, calma, não vai estar, não vai estar, até porque, gente, eu queria, depois eu mostro pra vocês o meu calendário, eu sempre marco quando a gente teve relação, eu sempre marco mesmo e a gente não faz, desde que o neném nasceu, desde que o neném nasceu, nós nunca tivemos relação sem camisinha, sempre foi com camisinha e nunca, Deus, perante Deus, sempre foi com preservativo, sempre, 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 então eu tô com medo, porque vai ser uma surpresa, já pensou dar positivo? Meu Deus, você acha que eu ia pirar, fica louca? Eita, ele acordou, é assim, aí ele acorda, tô ouvindo, ele tá bem enjoadinho, mas aí é isso, o Rick foi lá comprar, eu, o Rick tá lavando os lençóis também, tá lá secando, ele já lavou, quer dizer, mamãe, eu tô enjoado, eu só quero atenção, quero ficar com você o dia todo, me dê atenção, mamãe, me dê, a gente é um bebê. Esse vlog aqui é um meio de desabafo, né, vamos levar como desabafo, mas eu não quero ter filho agora, nesse exato momento, daqui a alguns anos, não significa que eu não quero ter filho nunca, eu quero muito ter mais filhos, eu quero ter, tipo, mais dois, que nem minha mãe teve quatro, e eu acho que é um número muito bom, eu sempre tive o sonho de ter a casa cheia, sabe? E no futuro, ter os netos e todo mundo reunido, eu sempre tive esse sonho, eu nunca tive o sonho de querer só ter dois, eu sinto que eu não vou ter dois, sabe? Eu sinto isso, eu sinto que, ai, não sei, é muito louco, não sei, talvez você não vai me entender, alguém vai. Eu sempre senti que eu teria mais, que não ia acabar no dois, sabe? Então, eu não querer ter filho agora não significa que eu tenho, ah, que fazer, me operar, operar o Rick, enfim, ou fazer laqueadura pra não ter mais filhos, não, muito pelo contrário, gente, é só que eu não quero ter mesmo agora. Eu sei que pode acontecer, porque acontece, né, gente? Tentos casos aí que a gente vê de mulheres que tomaram injeção, que tinha o anel, o palito no braço, que eu esqueci agora o nome desse método contraceptivo, tinha mulheres que tinham o Dio, o de cobre, enfim, engravidaram, engravidaram. Teve bebê que nasceu, cundiu, assim, ó. Teve bebê que nasceu, cundiu na mão, vocês acreditam? Então, é muito relativo, quando Deus quer, não tem jeito. Mas, poxa, eu não queria ter bebê agora, eu tô com esse medo, essa ansiedade, eu não sei se a TPM, se minha menstruação vai vir algum dia, se vai demorar, se vai vir amanhã. Gente, eu não sei, só sei que tá muito estranho o meu corpo. Eu não sei, eu não sei o que dizer, sabe? Quando a gente se previne, quando a gente tem algo na mente, que a gente não quer naquele exato momento, a gente toma muito cuidado. Então, eu tenho calendário no meu celular, né, o meu diário, e também tenho o meu alarme, pra lembrar de tomar, eu sempre lembrei. Mas, assim, pode acontecer, né? Nunca é certeza 100%. Então, não custa nada tentar e ver, né, pra tirar só essa pulguinha atrás da orelha, essa dor de cabeça que eu tô tendo, sabe, de pensar, já vai fazer quantos dias? 6, 7, deixa eu ver aqui no meu calendário. Eu uso o meu calendário, o My Calendar. Ó, 7 dias de atraso. 7 dias de atraso. Então, eu tô ficando louca da mente. Mas, já atrasou antes. Eu vi meninas que comentaram, quando eu postei aquele vídeo, que falaram que toma anticoncepcional e a menstruação tá toda desregulada. Toda desregulada. Então, eu não sei qual ela toma, talvez é diferente do meu, e pode acontecer mesmo de desregular e não regular. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer o teste, vou esperar. Se não vir, tudo bem, o meu médico já falou que pode acontecer de atrasar mesmo, e é normal, não precisa entrar em desespero. Mas eu tô em desespero, porque eu sou uma pessoa ansiosa, então, não tem como eu não ficar em desespero, sabe? E é isso, gente, fiquem aqui comigo. Vamos ver o que vai ser, né, vamos ver o que espera. E é isso, vamos ver. Talvez você que tá assistindo esse vídeo vai se identificar comigo, né, vai se identificar. Mas é isso, eu tô pensando desde de... Acho que do segundo dia de atraso. Eu falei, Rick, eu preciso esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco. Não veio. Esperei, não, vou esperar o terceiro, vou esperar o quarto dia. Não veio. Quinto? Não, não veio. Aí ontem eu falei, vamos comprar, mas era domingo. Aí eu falei, ah, vai fazer quantos dias que eu não gravo pra vocês? Bom, gente, minha bateria tinha descarregado, mas agora eu botei pra carregar e tô usando essa. O Rick foi indo jogar o lixo, ele já voltou com a Giovanna, agora ele vai lá no mercado. E... É isso, gente. É... Eu coloco algo na minha cabeça, eu fico pensando naquilo, pensando, pensando, pensando. Eu só paro de pensar quando tem solução, sabe? Quando eu vejo que é ou não é, enfim. Mas coisas assim, tem que tomar cuidado. Graças a Deus eu tenho bastante fé, sabe? Seja o que Deus quiser, mesmo assim eu vou ter que aceitar a vontade dele. Mesmo que possa parecer difícil no meu ponto de vista, né? Porque filho, você tem que saber cuidar, amar e dar muito, mas muito amor, muito carinho, muita atenção. Porque não é só botar no mundo e pronto. Tem que se sacrificar pra poder criar a criança. A criança, quando você sabe educar, quando você cuida com muito amor e com muito carinho, num ambiente saudável, onde os pais são bons pais, a criança ela vai ter um caráter muito bom no futuro, né? Então o futuro agradece por um cidadão assim do bem. Mas é isso, tirando isso, gente, eu fiquei acho que uma semana sem gravar vídeo aqui pra vocês. Vocês nem perceberam tanta diferença porque o meu canal tem um cronograma, eu deixo uma grade completa de vídeo, segunda, quarta e sexta, mas às vezes no domingo tem vídeo. Muitas das vezes no domingo. Então eu sempre vou gravando assim, como o meu canal eu não posto vídeo todos os dias, então eu acho que eu não conseguiria tirar esse tempo de folga, uma semana sem gravar, porque eu teria que postar vídeo todos os dias, né? Então todo dia eu teria que gravar. Eu não gravo vídeo todos os dias, não são todos os dias que eu gravo vídeo, também acho que eu nem conseguiria, eu acho que ia enjoar se eu gravasse vídeo todos os dias. Mas é isso, vou lavar aqui essa loucinha, pra ela começar a fazer o almoço. O Riker tá bonzinho agora, dei mamar pra ele, né? Tá quietinho, tá aqui sentado na cadeirinha olhando pra mim. Então eu fico monitorando ele, olhando. O Rick vai lá. Então, gente, é isso, olha. Hoje eu vou fazer, não pula o vídeo, vai acompanhando esse momento, tá bom? Eu posso não estar, o Rick tem certeza que eu não tô e... Eu não sei porque não tá descendo. Tudo bem que pode atrasar a amamentação, mas ficar atrasando toda vez assim, tipo... Não era pra ter atrasado porque eu tô tomando anticoncepcional, ou era? Porque é o momento. Mas eu acho que o anticoncepcional só iria ajudar a regular, né? Não sei, é isso que eles falam. Então por isso que eu tô com medo. Comido nada. Tô sim. Tô sim. Tô sim. Tô sim nada. Para! Para nada. Eu tô muito estressada também, gente. Se dá um STPM, eu acho, né, também. Pode ser. Estrada em nada. Calma. Vai. Você quer ir lá? Tá bom, hein? Tá bom. Então, gente, o Rick fala pra mim ter calma. Ele fala pra mim ter calma, pra mim não ficar pensando. Mas pensa em uma pessoa que é ansiosa. Você acha que uma pessoa ansiosa iria ter calma, iria ter paciência? Claro que não, né? O Rick não é diferente. Então eu fico com aquele medo. Não sei, eu acho que é ansiedade. Não é possível. Mas eu só vou relaxar quando eu fizer o teste. Só vou relaxar quando eu fizer. E é isso. Tô colocando aqui a louça. Ai, meu povo. É isso. E é isso. Gente, tá ali, depois eu vou fazer Não sei se eu faço agora ou se eu faço amanhã de manhã Mas eu acho que eu vou fazer, porque quando eu fiz a Giovana Quando eu fiz o do Riker, deu positivo assim, de lata Também já faz alguns dias, né Bom, vou fritar aqui a cebola Pra poder fazer o arroz E aí eu vou fritar o camarão com alho e manteiga E uns temperinhos que eu tenho ali, bem gostoso E ó, adoro As ervinhas Ai, não tá focando Não tá focando Esse dia que eu vou fazer agora, agora é a hora Eu tô com medo, tô nervosa, tô falando com a Lorena sobre isso Só fico com isso na mente É absurdo, sabe, absurdo Como que a minha mente só fica focada nisso Eu não consigo me concentrar em nada Então agora é a hora da verdade Vou fazer o xixi Espero que dê negativo Espero que dê negativo Bom, eu fiz Agora eu vou lavar minhas mãos E agora vai ser a hora do teste Vou abrir aqui Gente, eu tô nervosa Eu já fiz muito dessa marca aqui As mais baratinhas Aí depois pra confirmar eu comprava aqueles lá, sabe Digital Mas sempre funcionou Comigo sempre deu certo Também já são sete dias de atraso, né Não tem porquê É, demorar tanto assim Mas vamos lá Ai, meu pai celestial Por favor Que eu não esteja Que eu não esteja Que eu não esteja Ai, gente Eu tô com medo Vou deixar vocês aqui Vocês vão ver Eu não vou ver, não Ai, agora Senhor Deus Pai amado Por favor Que dê negativo Ainda não é o momento certo Eu acredito De ter bebê Não é o momento certo Não tô Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu tenho uma Tô com medo, gente Eu acho que eu não tô, ó Não tem linha Deixa eu abrir a porta Ai, tô aliviada Ai, meu pai Tá vendo? Eu acho que não Essa aqui é essa linha do meio Não é nada não Não significa nada, tá Porque senão tem que estar assim, ó Mas não tá Aqui é a linha de controle E aqui é de teste E se eu tenho Essa linha estreita Deve ser falha mesmo Mas, ó Só tem uma linha única Tô muito feliz, gente Tô muito feliz É, não tem nada aqui Nada, nada mesmo Do Viker e da Giovanna Já aparecia Eu não tô Por que eu tô me preocupando, né? Prescura Eu não tô O médico falou O médico entende mais do que eu Ele falou Não, Daiane Às vezes demora Mas, gente É muito ruim Você tentar colocar algo Na mente de uma pessoa Que é ansiosa Que não consegue esperar Não tenho paciência Então, eu já fico criando Imaginando coisas Ontem Eu esqueci de jantar E aí eu tava com muita fome Eu tava editando o vídeo Só fui dormir uma hora da manhã E aí Eu fiquei bem Imaginando que eu tava com enjoo Eu falei Não, não é possível Mas não é nada, não Negativo Tô muito contente Tô muito feliz Sério Assim Se viesse Eu iria aceitar e amar Eu iria amar e aceitar Porque eu vou contar um pouco Da minha história pra vocês Pra você que tá chegando hoje A Giovana Eu tentei engravidar dois anos O dela foi planejado Eu tentei por dois anos Por dois anos E aí demorou muito Eu achava que eu nunca fosse conseguir Eu consegui O Riker Eu já por saber Eu por acreditar Que eu não era uma pessoa fértil Que demorou tanto Pra engravidar da Giovana Comecei a imaginar Que tipo Ah, vou fazer coito interrompido Com ele Tabelinha A gente usava Preservativo Mas não era sempre Não era em todas as relações E às vezes A gente acaba fazendo O corpo coito interrompido E aconteceu assim Com ele Porque a minha inocência Que é ingênua Pessoa ingênua Acreditava Que ah, não vou engravidar Porque a Giovana demorou tanto Tanto Eu achava que eu não era fértil E foi o que aconteceu Com o Riker Foi uma surpresa A gente ama, gente É assim que a gente A gente ficar com aquela ansiedade Com aquele medo Enfim Será que eu vou dar conta Mas quando você descobre Que dá o positivo É de outro mundo Mas esse daqui Esse atraso Eu juro pra vocês, gente Por tudo que é mais sagrado Nesse mundo Eu tô com medo Eu estava com medo Eu não tô preparada de novo Sabe Pra passar tudo de novo Foi acontecer Tão pouco tempo Então eu estava com medo E eu tô me prevenindo Então eu ficaria mais assim Pô A gente tá se prevenindo Eu não tô fazendo tabelinha Não tô fazendo coito interrompido Tô tomando anticoncepcional Meu marido tá usando preservativo Então eu ia ficar Ah Como assim, sabe Mas se Deus mandasse Eu iria amar Com certeza Porque eu amo ser mãe Só que não é o momento certo Na minha concepção No meu modo de pensar agora Ai, gente Eu tô muito contente É sério Meu dia até mudou Muito feliz Porque Meu Deus Sei lá Seria um trabalho a mais, sabe Não sei nem o que dizer Mas eu tô muito contente Uh Saiu tipo Sabe um grande alívio Eu tô me sentindo tão aliviada Pra vocês Que façam por situações assim como eu Talvez vocês vão me entender esse alívio Não é sinal de que Ah, se eu estivesse Eu ia odiar o bebê Não, muito pelo contrário, gente Eu iria amar, sim Só que não é o momento Não é o momento certo Eu sinto que não é o momento certo Então eu ia ficar tipo Nossa Ia ser uma surpresa Com certeza Mas Eu ia ficar Pensando muito Tipo Será que eu vou dar conta? É muito ruim você ficar na gravidez pensando Se você vai dar conta Enfim É bom estar Pelo menos Eu não digo que Tem que estar 100% preparado Porque ninguém tá sempre preparado Ninguém tá 100% preparado Mas eu digo que tem que ter Um planejamento antes Eu digo Em questão de Vamos tentar Começar a tentar coisas assim Óbvio que se acontece De acidentalmente Vim antes A gente ama Porque mãe Mãe tem um coração Quem é mãe sabe Ser mãe é ter um coração divino O amor que a gente tem Eu sinto pelos nossos filhos É de outro mundo Mas eu não estava me sentindo Que eu estava preparada Eu ia ficar pensando muito Nos primeiros meses Sério Igual no do Riker Eu ia pensar muito Ficar pensando Pensando é horrível Ficar pensando demais Mente fazer eu Pensando no diabo Pensar demais Causa problema Então eu prefiro não pensar Muito Muito, tá? Mas agora, gente Eu posso dizer pra vocês Que eu estou muito aliviada Meu Deus Agora eu vou poder Eu vou falar pra vocês Quando eu pensei Que eu poderia estar Quando eu comecei a cogitar A hipótese de estar grávida Eu falei Não vou tomar meu chá Chá quente, sabe? Que eu gosto de tomar chá Falei, não vou Porque dizem que faz mal, né? Nem tomei minhas vitaminas capilar Sei lá se fazia mal ou não Fiquei esses dias aí Sem tomar com medo Ai, é loucura A gente coloca coisa em nossa mente Que às vezes não faz nenhum sentido Pra você que está assistindo Talvez vai falar Nossa, não faz sentido Daiane é normal Essas coisas acontecem Mas pra quem Começa a imaginar coisas na cabeça Que nem eu Que sou do tipo de pessoa Que quando eu me preocupo Pronto Eu só fico pensando naquilo Ele ia me entender Então é isso Música Tá tudo pra vocês? Pronto Até Olha como eu tô diferente Tá vendo? Eu comecei o vídeo assim Pensativa Ansiosa Pois é Mas olha só Saladinha tá pronta Vou mostrar aqui O camarão Que tá Gente, eu amo camarão Não consigo acreditar em pessoas Que não gostam de camarão As pessoas que são alérgicas Tudo bem Mas as que não gostam Mas as que não gostam Por quê? Tá prontinho Vou deixar aqui Deixa eu mexer aqui pra vocês verem Tá uma delícia Já experimentei Nossa, vem um pouquinho Saquinho A gente compra o saquinho Paga a cara E só vem um pouquinho O arroz Esse aqui é do Pimentinho Que eu coloquei Tinha o cuscuz que eu fiz de manhã E tá pronta Agora é só comer Vou comer E depois limpar a casa E é isso Gente, apareci São 10 e 10 Depois do almoço A gente não fez nada Porque o Raik Não me deixou Fazer o começo de chão O Raik Não me deixou Fazer absolutamente nada Ele não dormiu Gente, vocês acreditam Que a soneca dele Durou 10 minutos E depois de tanto Ficar com ele Segurando Às vezes ele ficava calminho Mas aí Queria colo Atenção Porque ele tá manhoso Devido aos dentinhos, né Já tá bem inchado Deve estar entrando Em erupção Então os dentes Superiores Ele dormiu finalmente São 10 horas da noite Eu vou continuar o vídeo Até amanhã, óbvio Porque eu acho que tá curto, né Mas assim Só agradecer a Deus Pelo dia de hoje Graças a Deus A bagunça ali Das maquiagens Porque eu tava com as caixas Separando o Raik E depois eu coloco ela na garagem Deus foi muito bom Deus é muito bom, gente O tempo todo A gente tem que agradecer, sabe Pela nossa vida Por todas as bênçãos Porque Deus é maravilhoso mesmo E eu tô bem aliviada Em relação ao teste de gravidez, né Deu negativo Sabe quando você sente Que foi um alívio Como eu expliquei no começo do vídeo, né Não tá nos nossos planos Ter um filho agora Então eu vou continuar amanhã o vídeo A gente vai fazer um milkshake Pra mim e pra Giovana agora E depois eu mostro mais coisas pra vocês Gente, olha o que nós vamos tomar agora Giovana tá super animada Vai fazer dois dias que ela tá pedindo sorvete Mas aí como ela não foi tão obediente assim Eu dei essa leve punição de mãe, sabe Ela aprontou um pouquinho Então eu falei Não, sorvete não Quando você se comportar melhor Aí a mamãe vai dar E aí hoje ela tava muito bem Super se comportou, né Gigi Vamos me dar Vou colocar o sorvetinho aqui Então nós vamos tomar sorvete E eu comprei Casquinha de sorvete Sabor óleo Maravilhoso Dois pacotinhos Em cada pacote tem doze Então vale muito a pena Gostei bastante Vou comprar mais E aqui super feliz, né Gigi Vai ter sorvete É, o Rick vai fazer amanhã Porque eu abri o congelador, né Pra pegar as bananas congeladas E a Giovana viu o sorvete Então ela quis O sorvete Amor Por favor Por favor Por favor Minha Lindinha Do meu Coração Coração Bem Te amo Aí amanhã a gente já toma Vitamina Biscoito Porque é muito fraco Que delícia Que delícia Ops, sorry Agora pra mim, né Gente, vocês querem? Tem bastante ainda Querem? Eu empurro pra dentro Meu cabelo Ele tá limpo Só que Eu deixei ele Boa parte do tempo Preso hoje O Rick ficou puxando A Giovana ficou pulando Na cama brincando Eu tava com ela, né Ela tava aqui São 10h25 Meu príncipezinho Tá aqui, ó Dormindo Ai meu Deus Que gotoso Eu dei um banho nele A Giovana também O Rick tinha dado banho Na Giovana Porque eu tava com o Riker, né Inclusive Ele que lavou roupa Ele que dobrou roupa Ele que Lavou louça Que trocou Os lençóis de cama Que lavou os lençóis Porque tava impossível Sabe, uma correria Por isso que eu não peguei a câmera E fiquei mostrando pra vocês Como de costume Porque não tava dando Tava impossível Com ele Reclamando Enfim Ai eu dei um banhinho E agora eu consegui fazer ele dormir Foi bem difícil Acho que foi o dia mais desafiador Sabe Depois desses tempos pra cá Um dentinho não faz, né Judia demais da criança E aí eu tô assistindo aqui Vídeos no YouTube Eu tô cansada, gente Por isso que eu tô assim Agora, sabe Batei um sono Fazer ela dormir Na verdade não faço A Giovana dormir, né Eu falo, Giovana Hora de dormir Aí ela vai pra cama Ela não tá assistindo mais nada Na cama dela Pra dormir Pra não dormir com a tela No rosto Então eu tô controlando bastante O tempo dela com o iPad Porque é prejudicial, né Agora ela tá lá assistindo E tomando sorvete Tava vendo aqui a câmera Pra ver se tinha vídeo E tem bastante vlogs Que eu gravei Acho que vai ser o vídeo anterior Do banho de chuva Mas esse dia já se passou Acho que uma semana e meia Por aí Então faz tempo que eu não gravo Faz muito tempo Tô olhando aqui os vídeos da câmera Que engraçado Finalmente, gente Eu consegui pegar vocês Eu tava passando todos os vídeos Pro computador E aí eu não consegui Gravar nada Pra vocês Já são uma hora Não, meio dia E eu já lavei louça Já coloquei feijão no fogo Tava de molho Eu acordei Já fiz bastante coisa Só que eu não mostrei nada Pra vocês Por causa aqui do cartão de memória Que tava passando O Ricky não está em casa Ele foi pro hospital E aí eu tava fritando bacon E aí eu dei uma dica Lá no Instagram também Pra vocês que fritam bacon É... Eu pego o óleo do bacon Eu coloco em vidrinhos assim Depois eu frito um ovo Eu gosto do sabor aromatizante Que o bacon traz E eu também deixei lá no Instagram Depois vocês vão lá no Highlights Pra ver Os benefícios que o bacon tem Porque às vezes a gente tem a impressão De que o bacon lá É algo muito ruim Pode comer Óbvio que não pode comer sempre, né? Mas tem os seus benefícios Dá uma procurada na internet Coloca aí Os benefícios do bacon E aí vocês vão ver que o bacon Que o bacon tem benefício sim É que sim como qualquer alimento Então eu sempre gosto de colocar Em potinhos assim E agora eu vou varrer o chão Na cozinha Vou limpar os banheiros depois A Giovana já recolheu Os brinquedos dela Que eu tava pedindo Pra ela recolher Então olha Tá ok Só tá o trenzinho Que ela tava brincando ali Porque depois eu vou Aspirar o chão O Baby Riker Está dormindo, gente Eu consegui fazer ele dormir Vou colocar água na minha flor Que se não Queimou o sol Queimou ela Esqueci lá Tava muito sol E falaram que não pode deixar Esse tipo de flor no sol Foi a Narquíria que falou E aí eu gosto de deixar ela Ali perto da janela Então eu vou colocar água E vou também Barrer aqui o chão Mas é isso Acabei de desligar aqui a panela Vou esperar sair um pouco a pressão Vou colocar aqui o meu desinfetante Porque eu já varri o chão todinho Depois eu varro o chão do banheiro Eu vou aspirar os tapetes depois também E aí eu vou colocar um pouco do produto aqui E passar pano mesmo no chão É uma das minhas partes favoritas Passar pano no chão Lavar louça Eu amo fazer isso Amo muito, muito, muito Adoro passar pano Dá uma satisfação, sabe? É muito bom Bom gente, ontem o Rick comprou Cândida Eu vou jogar lá no nosso banheiro Então vou jogar Cândida Vou ter que limpar esse quarto Eu já tinha arrumado a cama É, dá aqui Ih, só tem um pouquinho Vamos lá Cadê a que ele comprou? Porque hoje eu vou limpar esses banheiros Sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em... O Rick sempre deixa a toalha aqui Tô pensando em lavar essa cortina na máquina Ela é grossinha de plástico E pode, não sobra assim pra lavar, tá? Eu tô pensando em fazer o mesmo Eu vou colocar só a câmera daqui embaixo Eu vou mostrar o teste de gravidez ontem Pra vocês verem como tá Negativo ou negativo Olha só quem acordou O meu príncipe da mamãe É lindo demais Acordou o nenécão O nenécão acordou Você é muito gato? Bom, chãozinho limpo Aqui o feijão, né? Eu vou temperar ele agora Hoje eu fiz esse feijão aqui, ó Tá vendo? Uma delícia Agora eu vou temperar, cortar a cebola As coisas eu vou temperar As coisas eu vou... Vou com o folk A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL